Ficamos presos na casa dos ratos. Ai, caralho! Nossa, que tanto! Alex, tá tudo limpar de novo. Jesus, olha o tanto de rata aqui. Ai, ai, ai! Sai, vai! Não vai sair não, vai sair! Ai, ai, ai! Segura! Segura! Ai, ai! Vai, vai, vai! Agora é o momento mais esperado. Vamos ver o que tem dentro dessa casinha. Nossa, imagina, tem que ir sem exagerar. Uns 50 ratos. Ai, camarada! Que pariu! Que tanto de rato! A casa deles é aqui mesmo! Olha o chão, olha o chão! Tô no meio de assombração. Ai, ô! Não! Ai!